Bicos, essas cinco coisas quando desenvolvidas e cultivadas conduzem à destruição das impurezas. Quais cinco? Aqui um bico permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo não deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todas as formações condicionadas. Ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Essas cinco coisas quando desenvolvidas e cultivadas conduzem à destruição das impurezas. Legenda Adriana Zanotto